Terminada aquela que considerou a Jornada Mundial da Juventude mais bem preparada, o Papa Francisco concentrou de imediato a atenção no problema dos migrantes. Durante o voo entre Lisboa e Roma, classificou o Mediterrâneo e o Norte de África como cemitérios. O Mediterrâneo é um cemitério, mas não é o cemitério mais grande. O cemitério mais grande é no Norte de África. É terrível. Francisco promete discutir esta situação nos encontros mediterrânicos que a Diocese de Marseille organiza de 18 a 24 de setembro sobre os temas da desigualdade económica, das migrações e das alterações climáticas.